O Ligue 132, que presta atendimento a familiares e usuários de drogas, teve um aumento de 13 pontos percentuais no número de ligações relacionadas a cocaína e derivados, como o crack, em 2014. Esta é a maior busca de informação sobre uma substância já registrada no serviço, que está em atividade desde 2005. O Ligue 132 faz parte do programa Crack é Possível Vencer, que tem como meta prevenir o uso de drogas no país. A ligação é sigilosa e anônima e funciona 24 horas por dia, incluindo feriados e finais de semana.